A Electrolux está com uma seleção incrível para equipar seu lar. Aproveite descontos exclusivos e facilidades de pagamento em produtos que vão transformar sua rotina. Acesse Electrolux.com.br e descubra ofertas imperdíveis. Eletrodomésticos de alta qualidade com preços reduzidos? Sim! Na Electrolux você encontra o que precisa para sua casa e ainda economiza. Deixe sua cozinha mais funcional e elegante, sem pesar no bolso. Não é só sobre economizar, é sobre inovar. Com o cupom Electrolux você ganha descontos em uma variedade de produtos. Purificadores, geladeiras, fogões e muito mais. Use o cupom durante o checkout e sinta a diferença no preço final. A Electrolux pensou em tudo para você. Confira os cupons de desconto na descrição do vídeo.